Gente, a gente tava passando por um problema aqui Que o carro já não é lavado já acho que uns 6 meses Acho que esse ano ele não lavou ainda Acho que lavou quando a gente foi pra trás, férias E foi em janeiro Verdade, 6 meses 6 meses aí, ó E eu tô querendo me mandar lavar, passar uma serinha e coisa e tal Por profissionais, por pessoas que sabem fazer isso E a pequena Dai tá me enchendo o saco Que não é interessante fazer isso Sabe por quê? Porque ninguém lava melhor o carro do que ele É A gente já lavou o carro quantas vezes, umas três vezes, né? Tá, mas não passou aquela serinha Não passou aquele aspirador bonito Ei Eu sempre passo aspirador dentro Vocês já ouviram o que ele falou? Vocês já ouviram? É que não tá registrado, então eles não tem como saber se é verdade Como ele é ingrato Gente, eu nunca mais, nunca mais vou passar o aspirador no carro Não, mas é que você passa o aspirador normal Eles tem aquele aspirador que vai por dentro do banco, sabe? Aquele que vai na coisa Lá vem o ADR Então pessoal, sabadão, cedo, tá? Um dia muito gostoso Estamos indo pro shopping agora Tem que comprar presente Logo vem o dia dos pais e a gente tem que resolver isso Tanto pro dela quanto pro meu A gente geralmente compra coisa muito adiantado Pra não ter que ficar enfrentando fila Shopping lotado e coisa e tal Mas dessa vez acabou que a gente esqueceu Simples assim, esqueceu A gente não se deu conta que os dias estão passando muito rápido E que a gente já tá em agosto e que... Meu Deus O final do ano tá aí Meu, a semana tá parecendo assim que... É segunda, quarta e sexta Tá muito rápido Eu sofro com a segunda-feira Quarta-feira já tô, opa Já estamos no meio de semana E sexta-feira, beleza Fim de semana E tá assim, direto E sábado só tem sábado Ou só domingo É, no final de semana não dá nem pra contar Porque quando você viaja foi E tem outra coisa também Que a gente tem uma planilha Que a gente coloca todas as coisas E lá tem as datas comemorativas A gente sempre tá acessando a planilha E a gente não se deu conta que já era agosto E agora já começa uma levada de aniversário Pros nossos lados Esse pessoal que gosta de nascer no final, meio, final do ano, viu? Caraca, gente A nossa família é todo mundo a partir de agosto Então agora começa a levada E a gente sempre gosta de fazer antecipado Mas dessa vez Nós acabamos de descobrir O verdadeiro sentido da vida E ele é muito bom O dia que vocês aceitarem esse caminho Vocês vão encontrar a felicidade Olha o que ela tá falando A gente tá falando que a gente foi no Blobs Daí a gente queria comprar um milkshake E tal Na verdade eu queria um sorvete Mas daí o milkshake ia bem também E nisso a gente resolveu experimentar o milkshake de paçoquinha E, meu, essa aqui se encantou Tá apaixonada pelo negócio Ele tinha ido no banheiro Ele voltou e já tava quase na metade do negócio E eu fui fazer o número um, tá? É muito bom Aí ele falou Ah, eu não gostei muito Eu falei Não tem problema Eu gostei Mas ele gostou Só que tem que tomar muito rápido Porque, ó Já tá Bem, bem Mole Bem líquido já A gente se contegui pra tomar Pra poder gravar esse vídeo E mostrar pra vocês como é Ah, escolha a opção com chocolate É verdade A gente pegou de paçoquinha com chocolate É extremamente louco É, vem uns pedacinhos de paçoquinha assim Bem gostoso E é aqueles paçoquinhos da paçoquita Fica muito melhor, né? Hum, hum Então, é isso Esse é o sentido da vida É amor Hum Eu tava pensando Engraçado, né? Como as melhores coisas da vida São coisas de comer E normalmente são aquelas coisas que engordam Porque esse é o sentido da vida Você Se você morrer por causa de comida Você vai morrer feliz E volando E volando É Isso é É profunda É polêmica É pesada É pesada Mas é bom Bem pesada Mas é menos